Como é que eu vou fazer com o tempo? Eu vou acabar sem o tempo inteiro. Não, não, não. Então esse eu digo pra vocês o rap do jiu-jitsu. Vamos lá. Não dá nada. Vamos meter. Vai. A vida passa. Não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Não adianta acelerar sem controle de emoção. Pois senão é game over e vai vai pro campeão. Eu tô na paz de espírito, eu tô sempre numa boa. Mas nunca se esqueça que quem não corre voa. Deus não tá no altar, tá dentro de cada um. Então entre em sintonia se não vai virar mais um. Entra pra guerra, tira o capoço. E mostre para ele seu espírito de luz. A vida é evolução, a busca é eterna. Quem não evoluir virá um homem das cavernas. Porque a vida passa e não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. A vida passa e não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Eu entro no tatame e entro pra vencer. Aqui tá meu espelho, é Fernando Tererê. Meu exemplo é disciplina, pouco determinação. Mário Reis veio pra soma e não subtração. Escuta na humildência, arrogância ou prepotência. Senão o teu espírito entra em falência. Jiu-jitsu é arte, é equilíbrio, é proteção. É corpo, mente e alma e isso faz o campeão. Sem demagogia, eu uso a melodia. Eu entro no tatame pra mostrar minha magia. E no outro dia, eu vou pra academia. E com os meus alunos dividir minha alegria. Mas eu falo, é do rola, ninguém me alivia. Aqui na aliança é todo mundo em sintonia. Então pegue a sua espada e veja como afia. Vem para o jiu-jitsu e canalize a energia. Porque a vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. A vida passa e não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Se fizer tudo certo e não demole não. Se falta um pouquinho, Deus te dá um empurrão. Armilote, homoplata, crucifixo cervical. Ultimato, sotogar e a defesa pessoal. Depois vem estrangulamento. E joelho na barriga, no tatame a energia. Que é pra evitar as brigas quando se pega as costas. Também é fundamental. Sem falar é do triângulo que finaliza geral. A arte do jiu-jitsu ensinam a vencer. Agora na verdade é meu estilo de viver. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Se não fosse o jiu-jitsu, talvez não tava aqui. Mas através da arte esse mundo eu conheci. O controle de emoção é uma coisa bem difícil. Mas não vai ser campeão, sem sacrifício. Quando tudo dá minha rima, talvez melhor fugir. Porque com as minhas palavras eu posso te ferir. Nessa vida adquiri um pouco de experiência. E agora eu vou invadir a tua consciência. Da tua prepotência. Nela eu não duvido, mas se te machucar tanto. É melhor fechar o ouvido. Porque agora eu vou cantar pra galera que me escuta. Bora botar o kimono e depois cair pra luta. Quando começa o rola, é melhor puxar pra guarda. Pé no bíceps, aranha, meia e fechada. Se tu for melhor por cima, então não fica enrolando. Tem cruzada de joelho, emborcado e toriando. Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro. Ele bota a disciplina no corpo de um maloqueiro. Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro. Ele bota a disciplina no corpo de um maloqueiro. Eu agradeço a todo mundo, mestre e o professor. Que me ensina tudo isso com orgulho e com amor. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. O jiu-jitsu é cicatriz pra muita ferida. É a arte suave que te lapida pra vida. Te dá autoestima, confiança também. Ajuda um guerreiro a subir mais. Além do kimono molhado que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde que a gente chegou. Talento não se discute, Jorge Aragão que falou. Obrigado, meu Deus, pois tu nos abençoou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.